Começamos a revitalização da SW4 2000, verdurão do Eduardo Aranha. Sim, guerreiros, olha o que temos aqui. O motor já está no cavalete. E aqui está chegando ele mesmo, apresentador MIG. Muito bem, guerreiros. Olha, deixa eu fazer um comentário já, que interessante. Vocês estão vendo? Quem me acompanha, eu já falei da troca desse retentor aqui. Se você tira só o retentor e coloca, aí você tira a igrejinha, certo? Quando você, aqui no cárter, fica a cola velha aqui. Aqui está sequinho, sequinho aqui, sequinho, tal, tal. Mas aqui no cárter, onde vai ter cola velha e nova, não veda, fica com vazamento. Está vendo? Aconteceu aqui no verdurão. O retentor traseiro tem cara de ser novo, mas aqui, justamente aqui, no cárter, deu esse vazamento aí, ó. Então a gente vai fazer o quê? Vamos repassar agora tudo. Olha, sou um consertor. Aí, ó, está certinho. Vamos corrigir esses vazamentos, canto, tubulação. Lavar por dentro o motor, descarbonizar, desmontar aqui. Dá aquela geralzaça na verdurão, SW4 Verdurão. E aqui, ele mesmo, apresentador MIG. Portanto, guerreiros, agora aqui mais detalhes. Então me acompanha após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Errei. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica Stop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes, gracinha. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Guerreiros, olha o que nós temos aqui. SW4 2000. Verdurão, do Eduardo Aranha. Sensacional. Clássico absoluto do BDA. Clássico absoluto. Deixa eu arregaçar as mangas aqui, que vai ficar melhor. Orgulhosamente, apresentamos a revitalização desse W4 Verdurão. Sim, começamos o serviço. Chegou as peças já da parte de motor. Então já agarramos na orelha. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para lá que o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Muito bem, Guerreiros. E o primeiro passo aqui na revitalização foi a remoção do motor. Olha aí, fizemos a remoção do motor. E eu já quero mostrar para vocês aqui o cofre do motor, como ele está e como ele ficará após a revitalização. Show de bola? Olha aí. Certo. Vamos tirar aqui. Olha o vazamento que tinha lá, Guerreiros. Até mostrei na introdução do vídeo aí, né? O vazamento lá no cárter. Vamos fazer tudo isso. Vamos... Daquele talento geral aqui, Guerreiros. Geral. Bom, vocês já conhecem o protocolo Águia. O Eduardo já conhece o protocolo Águia. E ele não espera menos que isso, não é mesmo? Guerreiros, olha que interessante. Depois que a gente desmontou. Que nem desmontou. Tiramos o pneu. Olha só isso aqui. Olha isso. Eu não sei se o Eduardo sabia. Olha aí, Eduardo. Mola quebrada, cara. Olha só. Mola quebrada. Vamos colocar um par de mola novo aqui na frente. E eu vou ver certinho onde colocar as quatro molas. Ó. E o cara que... Não vou falar que foi isso, tá? Vocês estão vendo aqui, mas ó... Vocês estão vendo que o amortizador está torto? No suporte? Aqui, ó. Aqui em cima tem posição, né? Aqui em cima tem posição o prato. Aí o cara não marcou o amortizador, aí ele fica forçando a bucha. Olha a torta aí, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu mostrar de novo. Olha lá. Aí. Consegue ver a bucha torta aqui, ó? Ó. Ela inclinada aqui, ó. Em vez de ela estar certinha aprumada dentro do suporte, está torta aqui, ó. Assim, ó. Olha lá. Aí, meu amigo, não tem bucha que aguenta, hein? Não tem bucha que aguenta. Desse lado, vamos ver como está esse lado. Esse lado está certo, ó. Olha a diferença. Esse lado, ele montou certo, ó. Retinho, ó. A mola aqui também não está quebrada, mas tem que trocar o par, né? Obviamente, temos que trocar o par de molas. Tem como trocar só uma mola. Beleza, guerreiros? Então, tiramos aqui fora. Vamos fazer o protocolo águia em tudo. Vamos dar a famosa desbulhada na caminhonete. Para a gente revitalizar mais um veículo aqui. Show de bola. Aí, esse aqui, guerreiros, como vocês sabem, esse vai ser o grande vídeo da Verdurão, certo? O grande vídeo dela. Vai ter um vídeo dela que vai ser o grandão, um vídeo de domingo ou de sábado. Vamos ver o tamanho que vai ficar. Mas ela vai aparecer que nem a iceberg durante os sábados, certo? Sempre ela aparece nos sábados. A iceberg está aqui, ó. Está na reta final. Já está na reta final. Show de bola? É isso aí. Sempre existe algo que está errado que não está certo. Aqui no motor do Verdurão, já está no cavalete, começou a desmontagem para a gente fazer a revitalização do mesmo. Quando a gente tira a tampa da correia dentada, de cara, a gente se depara com um mistério da meia-noite. Olha isso aqui, guerreiros. Deixa eu colocar de cima. Olha a correia dentada onde está aqui. Está lá encostando na parede do motor aqui, guerreiros. Está na caixa. Olha aqui os pós de correr dentada aqui. Com óleo. Aqui, ó. Pode correr dentada aqui. Eduardo, é que você é um homem abençoado, cara. Olha, pode correr dentada aqui. Olha isso. O que acontece, guerreiros? Estava na iminência de arrebentar a correia dentada. E parece que ela é nova. Está vendo? Parece que é novo. Não é um kit velho. É da Audi. Olha logo o marca da Audi aí. Vocês estão vendo? Não tem cara de novo. Algo aconteceu aqui. Mas, geralmente, deve ser aqui na fixação do tensionador. Que fez com que essa correia ficasse inclinada lá. E ela fica pegando na parede, ó. Vamos olhar aqui, ó. Você consegue olhar aqui a correia daqui de cima? Olha só. Ó. Olha aqui. Olha lá. Olha o tanto que desgastou a correia aí, ó. Olha o tanto que afinou aqui. Olha lá. Guerreiros estava na iminência de arrebentar a correia dentada por um erro de montagem ou algo errado que aconteceu aqui na parte do tensionador. Estou registrando o momento aqui que vamos tirar a correia. E vou até mandar agora um vídeo para o Eduardo para ele ficar ciente disso aqui já. Então, guerreiros. Olha só. Que coisa. Se essa correia arrebenta, cara. Aí, meu amigo. Como eu comentei, ó. Esse cabeçote foi trocado. Está vendo? Então, na montagem do cabeçote, não sei exatamente em que momento aconteceu algo aí. Vamos desmontar agora com a correia dentada na mão. Vocês vão ver melhor. Se deu para ver, né? Ela pegando aqui, olha lá. Está encostando na parede aqui, ó. Olha lá. Encontrou na parede aqui, ó. Aqui na bomba injetora está quase certinho no meio da folia. Está vendo? No meio da grenagem aqui. Mas, aqui em cima, foi para lá. A correia dentada está assim, ó. Está assim, ó. Enfim, vamos descobrir o que aconteceu aí. Muito bem, guerreiros. Temos aqui o coração da Verdurão. SW4 Verdurão. Chegou nesse ponto aqui. Eu falei para o Flash Neg dar um tempo aí para a gente mostrar para o pessoal. O que a gente descobriu, guerreiros. A primeira coisa, queridos, que eu descobri foi isso aqui, ó. Aqui, vai dois eixos balanceador, certo? Só que tem umas engrenagens aqui na frente, ó. Ele é sincronizado com as engrenagens de ponto do motor, certo? Está isolado, ó. Cadê as engrenagens ali? Está isolado. Isso é normal. Não, não é normal, mas é usual. Vamos dizer assim. Por que, né, então? O que acontece, guerreiros? Quando aquece, a caminete sofreu um aquecimento, que eu já falei para vocês que o cabeçote foi trocado, certo? Quando ela sofre aquecimento, essas buchas aqui do bloco sustentam esse esbalanceador. Eu preciso do lado que fica melhor para explicar. Aqui, ó. Tem uma bucha aqui, tem uma bucha aqui e uma aqui. Quando superaquece, essas buchas, elas pedem a lubrificação e solta, solta, prende o eixo, o eixo trava ali, solta as do bloco. Elas ficam ali rostinhos, soltando, soltando limalha de ferro no óleo do motor. Sem falar que quando ela solta aqui, perde pressão totalmente no motor. A pressão do óleo perde e bate, meu amigo. Aí bate o motor. Já aconteceu até com o motor montado pela gente já uma vez. Mas o cliente foi muito consciente. A gente resolveu da melhor maneira possível. Porque esse eixo aqui é complicado. A solução aqui, guerreiros, é trocar o bloco. Certo? É trocar o bloco. Não vai ser o caso. Vamos deixar assim e vamos continuar com o protocolo, Águia. Sensacional? Então é isso aí. Vocês estão vendo? Está cheio de esvazamentos. Vamos corrigir todos esses esvazamentos. Certo? O cárter foi removido já. Olha lá. Vamos ver o pescador aqui. Está ok. Enfim. Aí vamos lavar o motor. Acabado de desmontar, lavar e revitalizar o motor. Certo? Aqui, guerreiros, as outras peças. Lembra que eu mostrei a correia dentada lá, a torta com desgaste na lateral? Pois então. Qual é o problema, Netão? O problema está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o parafuso que sustenta o tensor. Perceba que ele tem uma bucha dentro. Olha lá. Está vendo uma bucha aqui dentro? Ele espanou, certo? Ele espanou por algum motivo e fizeram uma bucha. Fazer uma bucha aqui, guerreiros, é nota 10. Não tem problema. É assim mesmo que resolve esse tipo de situação aí. O problema é que essa bucha ficou torta. Ela ficou torta. Ficou torta. O tensor ficou torto. Ficou empurrando a correia. Como vocês viram, contra a parede. Portanto, já até passei para o Eduardo. Acabei de fazer uma videochamada para ele. Nós vamos trocar essa bomba d'água. Já foi manipulada aqui. Eu não sei exatamente o que é o grau de danos que aconteceu aqui. Então, por causa disso e o efeito colateral dessa bucha torta, vocês viram aqui na cor redentada, a gente vai trocar a bomba de óleo. Beleza? Está aqui as peças foram tiradas. Olha a carbonização aí como é que estava carbonizado. Olha aí. E vamos descarbonizar o motor agora da verdurão. Então, como eu sempre explico para vocês, não é aquela carbonização de paredes grossas como esses motores modernos, mas há uma carbonização aqui na caminhonete verdurão. Show de bola, guerreiros. O cárter dela também está aqui. Olha aí. Vamos dar aquele talento no cárter, nessas peças. Jogo de junta, pintar o motor. Fazer um protocolo águia, né? Fazer o protocolo águia aqui. No motor do verdurão. SW4 Verdurão. Começamos a montagem do motor da verdurão, guerreiros. Olha aí. Bomba d'água nova. Bomba de óleo nova. Vocês estão vendo aqui, ó. Lembra aquele defeito que tinha aqui? Pois é. Já está corrigido agora. Olha aí. Olha só. Que beleza, hein? Que beleza, gente. Olha isso. Nota 10, né? Original. A bomba de água. Shadek. Excelente qualidade. Top, né? Então, ele está no ponto aqui agora, certo? Aqui é ponto. Já mostrei para vocês uma vez, né? Um. Está aqui, ó. Ponto 1. Outro 5. Ó. 2, 5 e 1, 5 no meio aqui. E aqui. Aqui vai o ex-balanceador que foram isolados, tá? Foram isolados esse ex-balanceador. Isso acontece geralmente quando essas caminhonetes superaquecem. Esse é um defeito, eu diria, desse motor 1KZT, que acontece isso aí, guerreiros. Mas aí deve ter uma solução. A solução é trocar o bloco. Há algum problema? Então, não há nenhum problema o que esses ex-balanceadores fazem. Eles proporcionam um maior conforto, né? O maior... Tira as vibrações do motor. Mas se você deixa eles estravam, eles perdem pressão no motor, guerreiros, faz uma... Já vi motor fugir por causa desses eixos aí, beleza? Então, está aqui, ó. Seguindo a revitalização do motor, ó. Certinho. Está aqui, ó. Lavou aqui em cima tudo. Lavando aqui, ó. Show de bola. Vamos trocar essa conexão aqui, ó. Vamos trocar essa conexão aqui. Vamos trocar ela. Chegou também. Daqui a pouco. O serviço vai... Serviço do Verdurão. SW4 Verdurão. Do Eduardo Aranha. Beleza, guerreiros? Show de bola, hein? Vocês se lembram lá no começo do vídeo, que a corredentada ficava pegando aqui na parede? Então, olha a posição dela correta aí, ó. Está vendo? Agora fica nessa posição aqui, ó. A bomba d'água estava ruim aqui. Fizeram a rosca torta. Estava na iminência de romper. Beleza? Então está aí, ó. Corredentada nova. Na posição agora. Certinho. Vai esticar ela. Está montando tudo aí, guerreiros. Revitalização do motor. Beleza? A bomba já... Acredito que ela foi feita essa bomba, ó. Está com os lacros novinho aqui. Deve ter sido feito recentemente. Show de bola, né? E aqui, olha que interessante aqui, ó. Olha que legal. A conexão da turbina lá, ó. PAPSUB-S Turbo. 15407-67010. Made in Japan. Aquela conexão da turbina aí, ó. Original, ó. Beleza, né? Aqui foi revitalizado. Vamos trocar. Essa conexão aqui, ó. Esta aqui, ó. Depois que eu vi ela, a gente vai testar assim. Para botar com o cachorro também. Show de bola. Show de bola. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E agora vai para a mão do menino chinês O mago da transmissão Estava na iminência de arrebentar a correia dentada Vou entrar de novo no lugar Fechado Arrumou o parafuso Correias originais Tá? Ó Mitsuboshi Mas é com marca de correia, tá bom? Ó, Toyota 90, 916, 82, 385 Beleza? Correia original Show de bola, né? Esse W4 verdurão Passando pelo protocolo Passando pelo protocolo águia E amanhã a gente mostra embaixo Acho que tirou Vai tirar o diferencial traseiro também Quando tiver mais claro A gente mostra pra vocês O que eu queria mostrar mesmo Era o câmbio, certo? O câmbio Vamos dar aquela higienizada no câmbio Fazer aquela sepsia Do protocolo águia As peças já chegaram Certo? As peças já estão Chegando A do motor já tá tudo montada ali Suspensão Tudo original Leva um tempo pra chegar Mas tá sendo mexido Beleza? E nós vamos nos organizar já Pra mexer na Zizitop Ó o barulho das garbozinhas Sendo guardada ali, ó Show de bola, né? Ó lá A Zizitop vai chegar daqui a pouco Daqui a pouco ela passa aqui, ó Já que é vídeo de A garbosa ali A iceberg A gabarito E aí ela aí Zizitop entrando Já vai começar Beleza, Marcelão? Claro, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Que esse aqui é o grande vídeo Da 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 Do verdurão Olha essa Concessionária Toyota aí Dos anos 90 Olha que legal Show de bola, né? As W4 aqui E as camionetes ali Beleza, guerreiros? Vamos começar agora Já começamos, né? Garrar Já estamos Garrados na orelha Da verdurão Não vamos nem começar Nem agarrar Já tá tudo Garrado Quando tiver de dia Eu mostro melhor pra vocês aqui O cofre do motor Mas já dá pra ver A limpeza aqui A diferença que deu aí, né? Serviço Top Gun Muito bem, senhoras e senhores Olha aí o verdurão Agora de manhã Agora de dia não Melhor falando, né? Agora na parte do dia Olha aí Protocolo Águia No cofre Do motor Olha lá, beleza Olha lá Olha no detalhe Olha a bandeja Algumas bandejas Serão trocadas Essa aqui, ó Essa aqui é a bandeja Tá vendo, ó? Essa aqui, ó Se não for trocada Essa bandeja Será pintada Mas ela será trocada Assim Diferencial dianteiro Porque eu vou ver A lista de peças dela E vou informar pra vocês Certo? Olha lá Olha a limpeza Olha que beleza E aqui, ó Tá o motor Na reta final De montagem E estamos colocando Os coxins De motor Original Olha aí Siga, gente Ó Coxin Do motor Não tá quebrado É É até dentro da verdurão Mas esse coxin Ele vibra Entendeu? Esse coxin vibra E esse aqui é original, ó Vamos botar o coxinho original Não vamos tirar o motor Desse fora E deixar com o coxinho Paralelo Porque vai vibrar Eu sei que vibra Eu tava vibrando já Inclusive Entendeu? Aqui a parte Da conexão nova Da turbina Olha aí As latas Olha que beleza Guerreiros Show de bola, né? E aqui Olha só Vocês viram o câmbio Fechado ali Aqui a caixa de transferência Ainda não foi aberta Ó Tá aí Tava assim, né? Suja Olha aqui, guerreiros Olha isso A penca De engrenagem Da verdurão Olha aqui Que coisa linda Show de bola, né? Aí agora Foi desmontado Vamos fazer a avaliação Das peças Lavar tudo O lavado já foi Vamos fazer a avaliação E depois Fechar Colocar nova, né? Tava assim Cobertinho aqui Não, mas vamos olhar Mais um pouco Olha que coisa linda Essas pencas De Essa penca De engrenagem Aqui da Do câmbio É coisa linda também, né? Coisa linda, rapaz Olha aí Muito bem, guerreiros Olha aí, ó A murinha A famosa murinha Do câmbio Esse aqui É o famoso Retentor da murinha Olha ele aqui, ó Beleza, guerreiros? Olha só Motor revitalizado Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra Nota 10 O grande vídeo Da verdurão Guerreiros Eu tô fazendo um vídeo Status Pro sabadão Com a verdurão Certo? E tem detalhes Desse status Que ela está aqui Mas pro grande vídeo Dela Eu quero registrar Também esse momento, ó O eixo traseiro A gente removeu ele No vídeo de status Que vai aparecer aí Esse vídeo Da candatela Aqui, ó Vocês vão ver Como é que estava Contaminado Esse eixo traseiro Guerreiros Tiramos de fora Olha os defletores internos Ó, bom Pelo óleo Do diferencial Você já tem uma base Como é que estava Defletor quebrado Entendeu? Óleo preto E grosso Não sei porquê Tá sem o câmbio Nesse exato momento Ela está sem o câmbio Já removemos o câmbio Motor tá no lugar Tá pronto Tá aqui Filho de suspensão Então, guerreiros Estamos nesse estágio aqui Aí tem Eu tô colocando vídeos dela Detalhados dos estágios Né? Dos Do status E o grande vídeo Pra o grande vídeo Não ficar muito longo Senão ele fica muito longo Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó Verdurão tá Prosseguindo a revitalização Guerreiros Ele mesmo Filho de Dona Maria Olha só Ele dando Ele refazendo O alojamento do filtro De ar da verdurão Guerreiros Olha aí Tava quebrado aqui Vamos arrumar aqui Vamos arrumar aqui Ei, filha de Dona Maria, hein? Que capricho, hein, guerreiros? Olha só Olha lá Falando nisso A iceberg não está hoje aqui Ela está lá No pessoal que pintou ela Está fazendo O polimento Vai fazer o polimento nela E quando Vai fazer o polimento Na iceberg Depois que vai O polimento Na iceberg Vamos acabar De montar tudo Aí vamos fazer Um alto brilho nela Para entregar Para o esbítero Beleza? É isso aí, guerreiros Verdurão O grande vídeo Da verdurão Tenho que falar isso Pra mim Na hora que eu for Salvar essas takes Eu não me perder Beleza? Show de bola, né? Show de bola Aqui na verdurão Olha só A bateria Já colocamos nova Já Ele já Já colocou nova É isso aí Aqui no grande vídeo Da verdurão Guerreiros, olha isso Olha o câmbio Como é que ficou Depois do protocolo águia O menino chinês Ativou o modo De seu ligeirinho E já colocou Na veículo Antes que eu pudesse Filmar ele fora Mas olha só A diferença Você lembra Lá no começo Como é que estava Esse câmbio, né? Então olha agora Aí Nota 10, né? Guerreiros Protocolo águia É uma forma superior De manutenção automotiva Beleza? Aqui na carcaça traseira Olha a diferença Agora estamos esperando O rolamento da lateral Para chegar Está pedido Certinho Montado Está esperando Algumas peças Aqui na Na verdurão Agora Show de bola Algumas já chegaram Porque você pede Tudo junto Mas vai chegando É que vai chegando A gente vai montando Entendeu? Beleza? Nota 10, né? Nota 10 Olha ele aí Eu estou comando Essa parte alta Porque eu gosto Da parte alta E não é muito suficiente SW4 Verdurão Guerreiros Vamos continuar aqui Com a revisão dela Olha aí Caninho de freio original Novinho no lugar Está em vão, hein? E olha ali Guerreiros Olha lá Que temos aqui Vocês não vão acreditar Olha isso Coxinho do câmbio Original Isso faz diferença Acabou de chegar Do Japão Olha ali Insulator Made in Japan 12371 67060 E aqui As bandejas Superiores Lembra que eu mostrei lá Que está tudo amassado Aqui, ó Então Olha aí Arminha C Made in Japan 4830 35,020 Olha só Beleza, guerreiros? Estão aqui As buchas Bandejas Superiores Coxinho Do câmbio Beleza? Nota 10, guerreiros Nota 10 Olha aí Cabo de freio de mão Aqui no lugar Diferencial Está montado Certo? Diferencial Está no lugar Trocou o rolamento Também chegou O rolamento Coio Chegou tudo junto Agora essa semana O rolamento Chegou também Aquele rolamento Vocês viram com fogo Agora já está O diferencial Já está no lugar Beleza? Olha lá Vocês viram Aquele dia, né? Como é que estava Aí dentro Estão aí, guerreiros Caixa transferência Está esperando Um retentor Está chegando Isso aí Colocar os pivôs Novos também Colocar Se trocar os pivôs Colocar Deixar Tudo Primeirona Beleza? Então a verdurão Já estamos Na reta final Da verdurão Reta final Da verdurão Guerreiros Vocês estão vendo ali Eu falei dos pivôs Inferiores Dessa caminhonete Certo? Vamos colocar Original Tal Expliquei Só que o meu importador Me ligou Ele falou Chegou o CTR Original Coreano Falei Eu não acredito Guerreiros Está aqui uma peça Que eu considero Quase que melhor Que o original Olha só Made Em Coreia Está vendo? E aqui está o pivô Olha só Esse pivô Guerreiros Um detalhe aqui Apesar de dormir Que está segurando o outro O detalhe Ele é original Quando ele é blindado Se você pegar o CTR Com engraçadeira Ele é falsificado Beleza? O original É blindado Os pessoal Que mexe Com o carro Com o caminhonete Portado Japonesa Fala dessa marca Abre para mim Abre para mim Isso aqui Guerreiros Eu vou mostrar Aqui Esse pivô É excelente Entendeu? Eu vou falar Para vir Da garbosa Eu vou colocar Na garbosa Dele A próxima Eu vou mandar Vim dele Vocês tem uma ideia O quanto é bom Olha isso aqui Olha o acabamento Da peça Que eu quero falar Para vocês E ó Em alto relevo Aqui Olha lá CTR Corporation Ó Tá vendo? Que peça Boa Esse pivô Aqui Pessoal pode falar Aí nos comentários Quem conhece peça Esse aqui É nível original De qualidade Nível original De qualidade O preço é bem parecido Inclusive também É um pouco mais barato Mas é bem parecido O original também falta Aqui Só que Eu coloquei ele Não Eu ia esperar O original chegar Mas como é o CTR coreano Guerreiros Coreano Olha aí Made in Coreia Tá vendo aí? É o coreano É o coreano Você coloca Blindado Ok Se não for blindado Não coloca Ah essa porca aqui Quando for também porca Trava elástica Também Se for porca castelo Não é o original CTR Aí vai ser falsificado Beleza? Fica essa dica aí Guerreiros Vocês vão ver Como que esse pivô Ele tem É plug and play Ele assenta bem ali Dá alinhamento Sensacional A qualidade desse pivô Sensacional Eu coloquei terminal De direção Desse CTR Em caminhonete Que até hoje Ele está rodando No modelo garboso Impressionante a qualidade Beleza? Então vamos lá A flash nag aqui Já colocou O coxim Do câmbio Já colocou A caixa de transferência Tá tudo Tudo original Vocês estão vendo aí Verdurão Tá na reta final Guerreiros Verdurão Reta final Nota 10 né? Como diz o Michael Pesavento Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Você sabe Que mecanismo É esse? Pedaleira De embreagem Da SW4 Sim Guerreiros Da Verdurão A gente tirou Fazendo embuchamento Tirar folga Tivemos buchas novas Aqui Ó Tá vendo? Graxa azul Graxa azul Olha lá Bucha nova Aqui na mola Olha Que beleza Bucha nova Ali Olha lá Então Guerreiros A gente tirou fora Para lubrificar o pedal Para fazer Deixar no estalho Olha o pedalzinho aqui Olha aí Que beleza Aí é fixado lá E essa mola aqui Que faz o O pêndulo E voltar Tá vendo Então Guerreiros É isso aí Pedal de viragem Da Verdurão Pequenos detalhes Que fazem grande diferença Muito bem Senhoras e senhores Olha só Ranux Verdurão Fazendo alinhamento Olha aí Sensacional Olha só Agora vamos fazer o alinhamento Aqui Aparelho a laser Certo Eu sei que Toda vez que você ver Um computadorizado Um 3D Eu não sei o que Você fica Daquela presença De Daquela aparência De coisa Precisa e tal Mas Aquelas aparelhos Guerreiros Aqui na região Que a gente trabalha Quando é muita poeira Muita lama Muito Não adianta Que não funciona Certo Que não funciona Quem tem aí na rua Já Já vê uns 3 Que ele compra Esse laser meu aqui Entendeu Eu falei Não Deixa aí Então o que acontece Esse aqui É o mais preciso Entendeu O mais preciso Até mais Que um outro antigo Que tinha Que ao invés De ele lançar Um laser assim Ele lançava Uma luzinha Um da Sum antigão Lançava uma luzinha Esse é o laser Aqui ó É preciso Onde aquele laser Vermelho bater É a medida Beleza Mas em breve Eu vou fazer um vídeo De alinhamento Show de bola Agora vamos fazer Só aqui Para compor Aquele laser Que está se movimentando Ali no painel Esse laser aqui Esse laser aqui 3 graus Ele vem Da cabeça E é exato Olha lá Aí vai medir A cambagem Agora Você coloca Bem na base Zero Você coloca Um pouquinho Aqui Coloca bem No meio E sobe Subiu Olha lá Meio grau Grau positivo Um pouquinho Mais de meio Grau positivo Perfeita A cambagem da verdurão Tá vendo Guerreiros Por isso que a gente Marca os parafusos De cambagem Monta Mesmo mexendo Em bandeja E tudo E põe no mesmo lugar Para esse tipo Para esse tipo De situação Aí Até a cambagem Não sai fora Tanto assim Vamos ver Do outro lado Quanto ficou A cambagem Desse lado Vamos ver Olha lá Zero Zero não Tá O famoso 15 É 15 Que esse grau Aqui Guerreiros Esse grau Aqui Não vai até 100 Esse grau Aqui É uma hora Ele vai Até 60 Então é 15 30 45 Um grau Que é 60 Tá Isso aqui A gente Trabalha com Horas É a mesma medida De horas Beleza Então a gente Fala 15 30 45 60 Beleza Então é isso Guerreiros Verdurão na reta Final Verdurão na reta Final Numa revisão Da magnitude Como essa Da Verdurão Sempre vai acontecer Algum tipo De contratempo Algo Sempre vai aparecer Fora do Programação Guerreiros Como vocês Estão vendo Ela está na reta Final Está na fase De acabamento Tá aqui O Billy Pai da Biela Agarrado na orelha No comando Ataque Mas olha Isso aqui Guerreiros Veja essa bucha Amarela aqui Então Significa que foi Feito algum Serviço aqui De recuperação Nessa caixa Direção Ou seja A gente olhou A caixa Estava no bom Estado Né Justo Falou ok Só que aqui Tem esse vestígio Amarelo aqui Que é uma bucha Feita Essa tampa Aqui Está vendo que tem Uma marca De De Trajadeira Aqui Olha aí Vem aqui Estou tentando Focalizar Ali Focalizou Olha aí Aí Aqui Aqui E ali Então Talhadeira Alguém mexeu Para lá E para cá Para ajustar Essa caixa Direção Direção E ela Está com folga Agora A gente vai Tentar Ajustar Essa caixa Se não Vamos ter Que trocar Essa caixa Direção Por que Porque ela Não está Com estabilidade Está muito Estável A frente Está saindo De frente E quando Você arruma Toda a suspensão Dianteira Seja Justa Todo o restante Todo lugar Que tiver Na iminência De se romper Ou estiver Na final Da vida Útil Vai Acontecer De ceder E é o que Parece Aqui na Carta Direção Beleza Guerreiro Então É isso Aí Na reta Final Aparece Contratempos E após Uma verdadeira Odisseia Estamos na Reta Final Da Verdurão Se você Achar Que está Incompleto Faltando Alguns Serviços Saiba Que você Precisa Comprar Os vídeos De sabadão Onde Essa caminhete Apareceu Em vários Mas Agora Ela já Está Na reta Final De Serviço Carta Direção Foi colocado Nova Porque Estava Com Muita Folga Carta Direção Parafuso De Cambagem Pivôs Bandejas Bus de Bandeja Câmbio Foi Revisado Parte Traseira Foi Toda Feita E Vamos Agora Guerreiros Acabar Ela Fazer Uma Barba De Águia Nela E Prepararmos Para Devolvê-la Para Entregá-la Show De Bola Guerreiros É Isso SW4 Verdurão Do Eduardo Aranha Revisão Brutal Coxi De Câmbio Novo Sensacional Né Guerreiros Sensacional Muito bem Muito bem Guerreiros Estamos Aqui Iniciando Os Testes Da Verdurão Aquela Lavada Tradicional Nos Vidros Né Mandei Colocar Agora 50 Litros De Combustível 377 Reais Cadê O preço Por litro 75 55 Como Está O preço Na Tua Cidade Verdurão Está Aqui Começando Agora Olha Lá Beleza Vamos Começar Os Testes Guerreiros Para Encerrar O Serviço Dela Beleza E Claro Quando Começam Os Testes Né Aí A Gente Vai Descobrindo Alguma Coisinha E Eu Estou Ali Para Acertar Ela Show De Bola Guerreiros É Isso Aí SW4 Verdurão E Vou Resumir Com Duas Palavras Parabéns RTC Dela Estou A 20 30 Km De Sinov Mais ou Menos Tem Esse Rio Aqui O Pessoal Se Reúne Aqui Final De Semana Para Tomar Cerveja Tomar Uma Enfim Tá vendo O riozinho De Água Cristalina E Eu Falei Eu Vou Até Lá Para A gente Dar Uma Olhada Como É Que Ela Se Comporta Antes De Tirar O Motor Fora Guerreiros Vai Ser Preciso Tirar Ou Não Tirar Esse Motor Dela Fora E Aí Eu Falei Vamos Fazer Todos O Diagnóstico Antes O RTC Que Tem Ser Feito Para A Gente Ver Certinho Como Ela Se Comporta Não É Isso Então Está Aqui A Verdurão Acabei De Olhar Ela Acabei De Abrir O Capu Tudo Ok No Funcionamento Fechou O Capu Dela Vamos Lá Agora Vamos Ver Essa Parte Da Luz De Óleo Acendendo Ou Não Certo Até Agora Não Acendeu Vai Chegar Na Vou Monitorar O A Pressão Com Manóptico Quando Chegar Lá Beleza Guerreiros Então É Isso Aí Não Coloque Minha Caminete Na Terra Não 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 Tem Carreta Ali Você Na Frente Da Aquela Carreta Ali Vamos Comer Poeira Ligar Tração Dela Para Subir Aqui Guerreiros Olha Aí Ó Águinha Até Limpinha Né Estalina Vamos Lá Mas O Asfalto Tá Bem Ali Não Chora Não Não Chora Não Pelo Amor De Deus Não Chora Não Não Faz Choradeira Não O Asfalto Tá Bem Ali Ó O Asfalto Tá Daqui Um Quilom Do Asfalto Ali E Aqui É Interessante É Que Aquela Estrada Que Já Fiz Um RTC Uma Vez Com RTC De De Uma Caminhonete Não Acho A Lux Branca Que Trocou Motor Eu Fale Assim Ó Aqui Tem um Pedal De Asfalto Aqui Tem um Pedal Sem Asfalto E Assim Vai Beleza Eu Quero Andar Na Caminhonete Também Pra Me Ver A Suspensão Dela Como É A Suspensão Mas Os Reaperto Geral Que Tem Que Fazer Dentro Dela Enfim Beleza Tá ok Olha lá Como Toda Boa High Look Do Meio Pra Trás Né Cedric Sempre Do Meio Pra Trás É Isso Aí Chegar Na Oficina Esse Aqui Vai ser Um Pedaço Do Grande Vídeo Dela Chegando Na Oficina Eu Vou Ver Se A Desmontar Essa Caminhonete Se Meio Bar Vai ver Quando Chegou Na Oficina O dia Que Ela Acendeu A Luz Então Vamos Ter Que Conferir Isso Aí Beleza No Momento Estamos Aqui Eu falei Da Boia Dela Durante O Vídeo Por Caso Disso Tá Vendo Lá Tá Na Reserva Tá Eu enchi O tanque Eu enchi O tanque O asfalto Começou Aqui Viu Aí Nem Dós Minutos Depois Começou Já Começou O asfalto Beleza Então A boia Do tanque Tem que Lubar Também Porque Eu enchi O tanque Como vocês Viram No vídeo E Não andei Acho que Não andamos Sei lá Acho que Não andou 300km Ainda Agora Tá Com 22km Rodado Beleza Guerreiros É Isso Aí Guerreiros E para Finalizar A verdurão Depois De um Serviço Como Esse Com Toda Essa Revisão De Suspensão Car Direção Motor Eu sempre Falo Para Vocês É Importantíssimo A ligação Entre o Solo E o Veículo Que são Os pneus Estarem Em bom Estado A verdurão Estava No estado Deporável Os pneus Olha Isso Olha Olha Isso Aqui Aí Guerreiros Olha Olha Só O que Nós Temos Aqui Olha Que Beleza Que o Eduardo Mandou Sensacional Prepare-se Que essa Camionete Vai Ficar Linda Chique Show Ela Vai Ficar Estúpida E eu Vou Falar Para Vocês Eu Acho Top Esse pneu Viremos Corpo Olha 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 Que pneu Zastro E detalhe Guerreiros Novinho O pneu 31ª Semana De 2022 Novinho Esse ano O pneu Desse ano Sensacional Ele parece Que é maior Mas é a mesma Medida Beleza Guerreiros É a mesma Medida 2005 75 16 Que é a mesma Medida Vamos lá Confira Vamos voltar Lá Para conferir Gostaram Aqui Da frente Do nosso Terreno Agora Acho que Já mostrei O terreno De frente Ou não Olha O terreno De frente Aqui De sabadão Com os Inscritos Ali Tá vendo Guerreiros Deixa eu Botar Na panorâmica Para ficar Melhor Olha Olha Então a oficina Está aqui Certo A oficina Está aqui Eu comprei Este terreno Fizemos uma passagem Lá atrás E aqui Está tudo Prontinho Urbanizado Grama Plantada Tudo Ano que vem A gente garra Na orelha E faz ali Uma ampliação Com o santuário Garboso E o que for preciso Beleza Olha aí E aí Guerreiros A medida Da verdurão Como eu estava Falando para vocês 265 75 16 Certo 265 265 75 16 Olha só O pneu Como eu falei Para vocês Nossa Está muito Deixa eu voltar Para a tela Normal Ligação Recebida Gravação Interrompida Guerreiros Tem algumas Ligações Que a gente Interrompe Para fazer a gravação Outras Não dá Tem gente Que fica insistindo Ligando pelo zap Está no meio Da gravação Explicando Uma coisa E a pessoa Vem Olha esse pneu Como é que estava Aí eu falei Eduardo Cara Não tem como Você vai vir buscar Camionete Época de chuva Não tem como Você andar assim Não tem Não é Não troca Ele manda para cá Ele mandou 265 275 16 Imagina Essa caminhonete Com aqueles pneus Guerreiros Imagina O style Que vai ficar Essa caminhonete Com Os Pneus Olha só Não Lindo 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 265 75 16 Então Vamos agora Ao último serviço Da aqui Da veia do durão Colocar aqui Colocar ela aqui Desmontar os pneus Balancear Cofrir o alinhamento Um teste final Já foi feito Alguns Vamos testar Com o pneu E falar Eduardo Vem buscar Beleza Cara Olha lá E olha Essa cena Aqui Edson Sena A verdurão Ali ao fundo E os pneus Aqui O que vocês acharam Vale uma foto Oscar goes to Não sei Vamos começar A montagem Dos pneus Na verdurão E ele mesmo Filho de Dona O menino chinês Trabalhou 10 anos Na pirena Não foi o menino chinês Olha aí Guerreiro Olha a habilidade Olha o capricho dele Passando ali Passando Um fio de carneiro Até para desmontar Esse menino chinês É demais Olha a roda Guerreiro Estão vendo Ele vai lavar essa roda Vocês vão ver Daqui a pouco Vocês vão ver Aí E realmente E a pirena É um pirena Scorpio Que eu já mostrei Para vocês E a pirena É uma marca de pneu Que eu também Tenho consideração Por ela Porque Aquele Período Que eu fiquei 6 meses Trabalhando Na autorizada Grátis Grátis Para mim Não recebi Nenhum salário Mas Me transformou No profissional Foi no autorizado A pirena Então Pirena Também Pirena Partal São marcas Que influenciaram Muito Foram determinantes Do meu profissionalismo Beleza Então Eu gosto bastante E aí E esse pneu Vai ficar style Olha que pneu Que vai ficar style Na verdurão Olha como é Que estava feio Esse pneu Olha aí Eu falei Um pneu Desse aqui Ele até Prejudica A qualidade Da revisão Guerreiro Ele prejudica A qualidade Da revisão Porque a percepção Não vai ser ideal E olha só Aqui Ainda tinha Aqui já sumiu O derrapante Está vendo Não sei se você consegue Ver no vídeo Tem momentos Que ele Existem Algumas partes Aqui do pneu Que ele está mais careca Olha Por exemplo Aqui Está totalmente careca Certo Aqui Você vê Um vestígio Do derrapante Aqui Da banda de Rodagem Certo Um vestígio Sabe o que isso significa Que o pneu está torto Aqui O pneu está torto Pneu torto Meu amigo Aí bagunça tudo Olha lá Ele vai levar a roda Para lavar Olha Você está vendo Guerreiro Vai levar a roda Para lavar Protocolo Águia Uma forma superior De manutenção automotiva Está a verdurão Aqui Aí o que acontece Vamos montar Os pneus Nela Os quatro pneus Os elevadores Estão todos ocupados Eu falei Não vamos trocar No chão Ali mesmo Como você vai fazer Mais a revisão Que é montagem de pneu Então tira um pneu Monta Vai montar no chão Mesmo Aquela CW4 preta Ali também Descrito do canal 2001 Vai ter o vídeo Dela Mas é a revisão brutal Diferente da verdurão Que foi uma Uma revitalização Essa CW4 Aqui também Descrito do canal Essa caminheta Interessante Quase que eu comprei Ela Mas quase Não comprou Beleza Então é isso aí Então olha os pneus Aí Nota 10 Nota 10 Toda a qualidade E profissionalismo Do menino Mais chinês Do mundo Dá uma olhada Olha Olha como A movimentação Elegante Dessas mãos Parece até um Um nadador De nada escronizado E claro Né guerreiros Roda lavada Protocolo Águia Roda lavadinha Vai lá chininha Lavou a roda Pneu novo Nota 10 Olha que beleza Eba Eu sofri Botando o pneu Na espátula E na marreta E ensina Que esse pneu De caminhão velho Que tem aquele aro Aquela roda velha De caminhão Tem um aro Assim Já mexeu com aquilo Já mexeu Você não quer contar Né Tinder Já peguei cada serviço Nessa vida De gaiqueiro Guerreiros Pronto Fechou Montou Beleza E assim Faremos Por quatro vezes Tocando os pneus Novos Na verdurão Não Agora você imagina Como que a verdurão Vai ficar Style Olha lá Olha só Sensacional 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 Vou tirar até uma foto Das corretil Desse momento Aqui ó Muito bem Senhoras e senhores Mais um RTC Na verdurão Esse aqui vai ser RTC final Agora a caminhonete Está pronta Quatro pneus Novos Guerreiros Vamos falar a verdade Você coloca um pneu novo Na caminhonete No carro Enfinou o automóvel Fica parecendo Que está andando Em cima de um trilho Né cara Olha Que sensacional É impressionante Guerreiros Show de bola Rapaz Essa caminhonete Aqui também vai ser Uma que o Eduardo Vai Quando ele for Falar o feedback Vai falar Rapaz É outra caminhonete É outra Melhora a visibilidade Melhora a frenagem Melhora A estabilidade Melhora tudo Show de bola Show de bola Olha isso Sensacional Sensacional Togueiros Encerrando mais uma jornada O penegrino Estamos aqui Encerrando a verdurão Né Essas caminhonetes A gente vai se afeçoando A elas Aí vai chegando a hora De a gente despedir Dá uma Dá uma Né Mas enfim Vai ter que ser De jeito Nossa Que sensacional Funcionando bem Tracionando bem Nota 10 Cheique show A verdurão Agora eu vou levar Para conferir o alinhamento Né Afinal de contas Os pneus novos Vou mandar conferir o alinhamento A gente já tinha alinhado ela Mas vamos conferir Certo Porque Precisamos Ter 100% De certeza Que está tudo Funcionando bem O Eduardo Vem buscar ela agora Daqui a alguns dias Já vem buscar ela E claro Espera chegar na oficina Guerreiros Para vocês verem Como Que ficou Style Ficou Absolutamente Demais A verdurão Sabe o que é Demais Exatamente Ficou Demais Ela com o visual Com esses Pneus novos Aí Nossa Já estava linda Agora Então É a mais Style do Brasil Vamos chegar lá Para vocês verem Ela montada Com os pneuzão Cravudão Pneuzão Biscoito Vamos lá Senhoras e senhores Orgulhosamente Apresentamos A SW4 Verdurão Pronta Ou melhor 99 Pronta Falta agora A limpeza A baba de águia E a limpeza E a lavagem Olha aí Guerreiros Olha como ficou Incrível Com esses pneus Olha Que incrível Esses pneus Sensacional Não é mesmo Olha que linda Guerreiro Impressionante Impressionante Como esses pneus São chique Olha só Olha só Nota 10 E o comportamento Que eu falei Para vocês É outro Guerreiros Pneu novo A caminhonete Fica parecendo Andando Num trilho Vocês estão vendo Como é que ela está Em pé zona Para o Madonna Guerreiros Então Que é isso Olha só Então estamos Agora aqui Na última Parte da Revisão A revisão O serviço Está pronto O serviço Está pronto Agora vamos fazer Barba de águia Limpeza Lavar Encerar E deixar Nota 10 Show de bola Olha só Que é isso Guerreiros Eu vou lá Para vocês Dá uma satisfação Muito grande Ver um veículo Assim Como ele chegou E como ele está Agora Olha aí Olha Serviço Top Gun Depois de uma Verdadeira Aventura Épica Ela está Pronta SW4 Verdurão Do Eduardo Aranha Olha Guerreiros Como que ela ficou Após A revitalização No protocolo Águia Olha isso Sensacional Senhores Sensacional Olha só Esses pneus Vocês gostaram Dos pneus É Simplesmente Outra Caminhonete Com pneu novo Outra Caminhonete Como vocês Acompanharam A gente fez Revisão De motor De câmbio Embreagem Nova Pneu Suspensão Dianteira E traseira Completa Fixação De painel Algumas Vezes Ela foi lavada Teve lavagens De todas As Formas Possíveis Lavou Suspensão Embaixo Em cima Motor Tudo Tudo Cofre Do motor Limpeza Interna Olha o interno Dela Como é que ficou Olha Verdura SW4 Verdura Show de bola É isso aí Senhoras e senhores Sensacional Não é mesmo As bandejas Nós conseguimos Todas as peças Originais Quem viu lá No começo Do vídeo Quem diria A mola Estava quebrada Tinha uma mola Deixa eu mudar A posição Do Agora Ligar O flash Olha só A mola Está quebrada Aqui é uma mola Quebrada Suspensão Caixa de direção Sim A caixa de direção Também Foi um dos últimos Itens Deixa eu colocar De volta Na panorâmica Vamos colocar Na panorâmica Aí Ixi Pera lá Guerreiros Alá Foi colocado Foi colocada Caixa de direção Por último A caixa de direção Deu problema Ficou com folga Freio feito Totalmente E olha aqui Cena épica Aqui ó SW4 E um Alan de Rover Land Cruiser Land Cruiser Olha só Dois motores Bloco cada Hilux Idênticos Mas aqui ele tem EGR E outras diferenças Que vocês viram No motor Daquela caminhonete Ela veio aí Fazer revisão De mil quilômetros Olha só Guerreiros Sensacional né Eduardo Como eu falei pra você Muito obrigado Pelo prestígio Muito obrigado Pela Por esse privilégio De mandar uma caminhonete Aqui tão longe Show de bola Guerreiros Sensacional Vamos falar a verdade A SW4 Também é Uma linda caminhonete Além da qualidade Além de tudo É Belíssima Belíssima Vamos Agora como último serviço De hoje Pra mandar Vamos dar uma mão de cera Nela Beleza? Eduardo meu amigo Novamente muito obrigado Guerreiros Todos vocês que mandaram Pra nós Esse ano Aqui Eu acho que Essa aqui Será a última entrega De 2022 Deixa eu pensar É A Zizitop Chegou as peças Já chegou Peça pro câmbio Já chegou o cabeçote O cabeçote já tá pronto Inclusive Já pegou no Carioca Já tá vendo Suspeção O chassi tá pintado A cabine Acho que não vamos Precisar pintar No ano que vem Vem Marcelo O pessoal não pegou O serviço esse ano Aqui Enfim Mas vai Vai sair Fica tranquilo Vai sair Vai sair Vai ficar nível A Zizitop Show de bola É Tem a Zizitop Pra entregar Eita O Esbita Perguntou pra mim Senhor Netão Mas você vai entregar Esse ano Essa caminhonete Falei Rapaz Oxi Guerreiros Não é que Será que vai entregar Esse ano Não tem que entregar Bom Tá pronta A Zizitop Tá faltando um detalhe Só Só um detalhe Que eu quero Arrumar o acabamento Ali Que eu tô vendo Com o tapecheiro Que dá pra fazer Mas a SBR Tá pronta Eu já diria Que ela tá Pronta Aí vai ter o vídeo Final da SBR Também Assim como esse aqui Bocando tudo Que você já viu Que a gente faz ali Beleza Guerreiros Então é isso aí Agora Pra encerrar Vamos dar uma mão De cera nela Depois a gente Parte pras perguntas Afinal de contas É um vídeo De sabadão Beleza Vamos dar uma mão De cera nela Tchau 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 E vou resumir Com duas palavras Parabéns Tchau 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 Senhoras e senhores E após uma jornada Uma pelegrinação Uma odisseia Chegamos ao final Da SW4 Verdurão Eduardo Eduardo Muito obrigado Cara Muito obrigado Mesmo guerreiro É A resposta Vocês não sabem O quanto isso Nos Nos Regozija Dá um alto Regozijo E uma grande Responsabilidade Beleza A caminheta Ele vai voltar Rodando com ela Pra casa E que tudo Certo pra ele Que Deus O acompanhe Verdadeiramente E retribua Ele toda essa honra Que ele deu pra gente Mandando a caminheta Que a gente fez esses serviços Vocês acompanharam aí Beleza Guerreiros E assim Nós chegamos ao fim De mais um vídeo Sabadão Falei durante o vídeo Esse caminhete Tem vários vídeos Durante o canal Esse é o grande vídeo Final dela Encerrando Pra entregar pra ele E eu espero E eu espero que ele Realmente goste E fiz esse bom resultado Principalmente Na lida com a caminheta Beleza Guerreiros E vamos começar Agora Mais um Pergunte ao mecânico Netão Não Corre 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 Guerreiros Desgaste De energia Viu Eu vou lá Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por favor Eu gostaria de um Gatorade Sabor limão Grande Momento Guerreiros Gravando o vídeo De sabadão É uma emoção Muito grande Não é mesmo? Sem falar Na fatiqueza Rapaz Eu fui fazer Essa fatiqueza De fazer Vocês fazem noção Do nível De produção Pra fazer uma fatiqueza Como é Pra vocês Assistiram Aí Fizou até Febre Depois Aquele Bolinho Correndo Ali Tem um Bolinho Correndo Ali Guerreiros Sensacional Né Siquinho Sensacional Eu falei Pro Eduardo Guerreiros Se tudo der certo Olha que legal Olha que legal O Eduardo Ao que tudo indica Não vai poder Vim buscar Camionete Certo? Se ele não puder Vim buscar Na terça-feira Faremos uma live Ele vai participar Da live Beleza? Vai ter participação Especial dele E aí A gente Vamos ver certinho Beleza? Na fatiqueza Eu falo Que ele vai vir Buscar Que eu já tinha Eu tinha gravado A fatiqueza Antes Pra ele informar Que talvez Não viria Enfim Mas não importa O importante Vai ser A mensagem Da fatiqueza Beleza? Beleza Então Eduardo Eduardo da Aranha Muito obrigado Cara Espero que você goste Quando você vai Com esse camionete Que você fique Surpreendido Com o serviço Beleza? E esse é o vídeo Final dela A gente tem aquele talento Inserou Passou silicone Lavou Perfumou Tá ó De lindo E como não podia Deixar de ser Vamos começar Com o Coice do metal Nada mais apropriado Que o Chatovski Deve ser Deve ser Fake esse nick dele O Chatovski Tinha que ser O Chatovski Olha aí Na tela É o Chatovski mesmo Não tô inventando Ele falou assim Naquela bucha Japonesa Gente Na bucha japonesa Não quero ser pessimista Mas a bucha Foi projetada Para Para clima Que tem veículos Que não resistem Ao nosso clima Ah meu Deus do céu A Toyota Fez uma lambança Dessa cara A Toyota A maior marca De automóveis Do mundo Cara Sei que É sério A Toyota A maior fábrica Os carros mais resistentes Do mundo São Toyota Certo E ela vai fornecer Peça Que é nível global Que ela não vale Vai encontrar Diversos climas Ao redor do mundo Ou você acha Que a Toyota Vai fazer bucha Para determinado lugar Nossa O que é o Chatovski Que bobeira Velho Velho Você tá falando Da Toyota Você não tá falando De certas marcas P.R. Rato Aí não Certo Não tá falando Não Beleza Guerreiros O que leva Uma pessoa A querer Lutar Para se matar Se segura Ela quer ter prejuízo Olha só O que esse cara falou E esse aqui Foi um dos mais Educados Teve cada xingamento Naquele short Os shorts Eu vou chamar de Curva de Rio Desse canal aqui Aparece cada figuraça Você pode ver Que a turma Dos mal-vindos Os coisas É tudo nos shorts É a maioria Dos shorts Porque é uma galera Tudo mal É a turma Dos mal-vindos Olha o que esse Cidadão falou O mamá O mamá O mamá O mamá Tinha que ser O mamá Parente do Chatovski Olha o que ele falou Do radiador Da Triton Que quebrou É só trocar A lateral Não força O radiador Deixa uma fortuna Deixa de esforar Os clientes Parece oficina De concessionária Vocês já assistiram Os shorts De ontem de manhã Da Hilux Que o cara fez A pecinha de torno E colocou no radiador E ficou vazando Vocês viram Então quer dizer Que aquilo ali Gastar ali Uns 300 reais De torno Para continuar vazando O radiador Naquele estado Que vocês viram ali Deplorável E a peça Não era tão velha assim A peça Não havia Vocês tiram ontem Os shorts De ontem Então Aquele vídeo Vai segunda-feira Daquela revisão Eu vi de segunda-feira Assista O vídeo completo Aquele carro lá Deve estar lá em casa Aí guerreiros Então rodeou Aí guerreiros O cara está falando Que eu estou escolhendo O cliente Por condenar o radiador Tem que ser praticante De rumpologia Através de um vídeo Ele saber Se aquele radiador Está em condições De ser reparado Ou não Tem que ser praticante De rumpologia Ele vai lá Na seção de rumpólogo Leva os shorts Manda o rumpólogo Dele assistir E vira E fala Olha aí pra mim Confira se esse radiador Tá bom Aí ele vai O cara mexe Olha a prega Aqui na diagonal Vai ser ascendência Dessa outra prega Na vertical Essa estria Da polpa esquerda Aqui Com a celulite Da polpa direita Indica que esse radiador Então tá bom Vai lá e comenta Só pode O prato de rumpologia Deve ser isso aqui Porque não tem condições Gente Vou repetir Essa Triton Ficou 94 mil reais De orçamento dela Só tem pelo original Eu não colocarei Perto com a marca T Eu não vou colocar Aí optou-se Pela troca do motor Em breve O vídeo completo dela Com a avaliação dos danos E tudo Com a palavra Do cara da retífica Na avaliação de danos Beleza O vídeo da troca do motor Então será sensacional Que fudir o motor Por causa da gambiarra Que o Mamá Falou Que é esfolar o cliente Fazer uma gambiarra Daquela E fazer Você troca o radiador Por 3 mil Ou quer fazer o motor Por 94 Não sei Agora Vamos começar As perguntas Da semana Betão Quem é Betão? Quem é Betão? Quem é Betão? Olha o Betão aí Brudo Ponciano Netão Sou seu fã Tem um arranjo de 2008 Diesel 4x4 Powerstroke 3.0 Começou com o TEC-TEC E só consigo escutar Dentro da cabine Lembrando dos mecânicos Eles não precisam descobrir Aqui onde moram Em André dos Reis Não tem mecânico diesel bom Precisamos ligar O modo Supernatural Paranormal Paranormal Míquel Paranormal Netão Ô Bruno Cara Não tem jeito Leva numa retífica Então Leva numa retífica Ou num bombista Pode ser bom Bibico Leva num bombista O Erlan Ele falou assim Na verdade é sinuca Do Erlan Ele falou assim Boa noite Betão Quem é Betão? De novo Betão Você pode me falar Do valor de manutenção Das camionetes Eu tenho vontade De comprar uma camionete Mas fico com medo Por conta da despesa De manutenção Qual o camionete Você indica Você indica Para comprar Com custo Benefício Melhor Erlan Cara Eu não vou Te desanimar Mas eu já vou Dizer para você O seguinte Mas não De camionete É caro É caro Só que eu vou dizer Agora você A gente fala Que é caro Mas tem também Então mais caro Não O que ela Uma camionete Tem de mais caro Em relação Dos carros É bomba e bico Isso é caro demais Um jogo de bico De Hilux E de qualquer camionete Está entre 15 e 20 mil reais Um jogo de bico Mas a bomba Entre 5 e 12 Então numa troca De bomba e bico Você gasta 30 mil Facinha Se for preciso trocar Existem reparos Óbvio Eu estou dizendo assim Na situação extrema Aí cara A melhor custo Benefício Sem dúvida Uma Hilux 2009 3.0 Automático Compra bem conservada Você vai ter carro Para muito tempo Melhor custo Benefício Mas é mais caro Dizem mais caro Pneio é mais caro Documento é mais caro Segura é mais caro Vidro é mais caro Tudo é mais caro Entendeu? Mas o melhor custo Benefício É Hilux E preço E valor Eu não passo Eu não passo valor Porque é totalmente Inconveniente Na minha opinião Eu não gostaria A gente já filmou O carro das pessoas E isso vai passar Valor Não Entendeu? Não Mister Elipse O Fábio Olha só Que comentário Sensacional A troca deve ser feita Bem antes Para que o óleo velho Não ajude a degradar Os componentes do campo Além disso Aquela limalha de aço Deve ser retirada Pois os imãs Podem acabar liberando Limalha no óleo Além disso Outra observação Os imãs conseguem Reter parte da limalha Conforme o volume De limalha vai aumentando Eles não conseguirão Mais reter Os pedaços de aço O campo magnético Ao redor dos imãs Decresce Com o inverso Da distância ao quadrado Aulas de meio magnetismo Há muito tempo atrás Assim O imã Fica saturado Com o tempo E deixa de conseguir Segurar as partículas Metálicas Ele precisa então Ser limpo Sensacional né? Sensacional Nota 10 Para ficar mais claro O inverso Da distância ao quadrado Quer dizer o seguinte Quando o imã Se satura O imã está ali No cálculo Ele tem um diâmetro De campo magnético De Hipoteticamente falando 5 centímetros Um diâmetro De 5 centímetros De volta dele Ele vai saturando E essa distância Vai diminuindo 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 Ou seja Ele para de captar a limalha Sem falar De determinado um tranco Uma velocidade Uma redução Ele pode soltar a limalha No óleo Portanto Tem que trocar Sim Beleza? Tem que trocar Sim Não tem Esse negócio Esse papo curado Desde no protocolo de câmbio Como eu falo para vocês No shorts De troca de óleo de câmbio Manual Então é cada bizarrice É cada seguidão De Boris Burns Que dá raiva Cola no Mr. Edith Cola no netão Que vocês brilham Beleza? Fábio Ribeiro Mais uso severo É o uso De dentro da cidade Pessoal acha que o severo É moer o carro Meu amigo Dentro da cidade Eu ando e paro Aquecimento Não aquecimento adequado Poucos tonos rodados Uso em estrada Que é o ideal Ventilado Asselhança dos constantes Motorzema da terceira Tudo ideal Gente Ela é feita Ela é feita para trabalhar Então velho Eu digo para vocês Se o severo É isso que você escreveu E eu concordo com você Quinto de passagem Aqui ninguém pode carro Porque a gente usa Mesmo com a ferramenta Beleza? Então Aqui eu já falei no canal Esse é o uso severo Então aqui em Sinop É o uso militar Beleza? Naquele vídeo Do W987 Olha aí Pageiro Dakar W987 Olha aí E aí Bom dia amigo Quem fala é o Giovanni Daqui de Salvador Sempre acompanha o seu programa Muito bom Eu tenho um Pageiro Dakar Em 2015 Qual o óleo que é o meu automático? Também o da atração E o óleo do diferencial Ô mig Hora de fazer Momento jabá do mig Quem é o óleo que é o automático É ele aqui É o Giovanni Vai Giovanni Aqui está o óleo automático Lembre do pessoal Indicado para a sua camanete Vai lá Giovanni Esse aqui é o óleo repcial Indicado para a sua camanete É bom Acabou de ser lançado Daquele óleo que agora é velho E foi criado em peças Eu acho Feito na Europa Feito na Europa E atende a norma do câmbio da sua camanete Atende a norma da sua camanete Tontã Momento jabá do mig Giovanni É esse aqui cara Ó Automático na internet a ficha técnica, esse óleo era o R-Matic, a ficha técnica dele olha, vou botar ela na tela aí, olha só pra você ver ele atende a explicação do seu câmbio o Giaquin, tá vendo? SP3 certo? Mitsubishi, esse óleo aqui é Bagual, ele atende praticamente a frota nacional quase que completa, eu diria, quase que completa, então se você não achar a ficha técnica automata procura no nome anterior que é R-Matic que é o mesmo óleo, esse aqui, ele teve uma repaginada, tanto de rótulo quanto de embalagem, quanto de formulação ele resolveu upgrade em todos os sentidos então, portanto, se ele já atendia melhor ainda, o da tração é o 75W90 GL4, e do diferencial 75W90 GL5 que estão ali deixa eu ver se estão ali não, acho que está de não, estão de 20 litros, tá? mas a Repsol tem a linha completa de óleo pra nossas camionetas completa tudo esse ano que vem agora estão precisando de trazer fluido de freio tipo de radiador então, e o Bardal, o que você vai fazer? vamos ver os dois vamos ver os dois aqui quer a Repsol ou quer a Bardal? eu quero o Bardal aí, o Bid é Bardal Bid é Bardal, beleza? então, o óleo que é automático esse aqui, ó inclusive, eu botei no carro do W900 no dia que fez o serviço show de bola, Giovanni o EDI, o HID, o HIDE suponhamos que o veículo esteja com a ótica metragem o óleo do câmbio automático nunca foi trocado se for feita a troca, não tem filho do câmbio começar a patinar meu amigo, é o seguinte eu falei até na live, né? sobre isso o câmbio ele tem as propriedades de trabalhar com os discos fixando um contra o outro essa propriedade essa estrutura funcional dele produz limagens metálicas do óleo que são retidas pelo ímã como bem disse o Mr. Elite certo? quando as pessoas não trocam porque escutam o Bordes e o Varnes vocês duvidam? escutam o Bordes falando aí e a nossa resposta foi a mesma não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro aliás, de carro nenhum ok, ele falou de câmbio manual mas tem vídeo dele que eu ainda não achei também não procurei falando de câmbio automático também que não se troca aí depois ele muda quando as coisas ficam feias pro lado dele ele fala, não, veja bem o que diz o manual não, gente, o manual tá errado o manual tá errado eu bato aqui o martelo o manual tá errado aí, guerreiros olha isso aqui é, guerreiros não aí, de que acontece se você fizer uma troca protocolo águia eu não for sem falsa modéstia se você fizer um protocolo águia como a gente faz aqui tirando o cárter lavando os ímãs lavando colocando o filtro novo e abastecendo com óleo de qualidade que atenda a explicação do seu óleo e lavando o câmbio fazendo o enxague fazendo a diálise fazendo a troca até que saia limpo é quase impossível dar problema e se der problema não foi a troca é porque o câmbio já estava com o problema certo? então eu se eu tenho o câmbio aqui nós já trocamos vocês vão ver já tem vídeo no canal e ralhou com 300 mil quilômetros que a gente trocou óleo do câmbio esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui ó ó tem bolinha azul minha pintura azul né? esse vídeo aí ralhou com 300 mil quilômetros trocando o óleo pela primeira vez a gente faz o protocolo águia e fica muito bom entendeu? tem uma caminhonete preta hoje aqui é a revisão mais que brutal vocês vão ver bico, bomba, radeador tudo óleo do católico trocamos fica bom entendeu? cara não tendo protocolo águia fica bom agora umas que eu vejo aí na internet aí os caras da filma é não troca o ímã não limpa o ímã não troca o filtro faz faz pelo pelo imparcial tira ser litro troca ser litro e treca vai dar problema claro que vai tá ficando top hein Jaime Ramos hashtag pergunta o que é o Netão Jaime Ramos agora a hashtag agora a poderosa hashtag é hashtag socorro Netão mas como eu falei do automata a gente continua atendendo a hashtag antiga tá bom? bom dia estou morando atualmente em Itaperu no Rio de Janeiro estou aprendendo muito com seus ensinamentos sobre carros a diesel pois tive a TR4 4x4 2008 a gasolina e meu sonho sempre foi ter uma R4 a diesel belíssima por gosto em gasto de passagem enfim ano passado consegui realizar o meu sonho o mesmo comprei uma 12-13 com 140 mil km hoje está com 157 mil km resultados então tenho que regular a válvula com qual quilometragem já agradeço pode abraçar picada no live top o Jaime não precisa regular a válvula tá EW4 ela é com pastilha regular de válvula você vai fazer quando for levar no mexer em cabeçote e quando você for mexer no cabeçote não ouço nunca ouvi falar de precisar nunca regulei valor de Hilux aqui com 300 mil km 200, 400, 500 nunca mexemos isso aí então não precisa fazer beleza Hilux não porque em cima ali é pastilhas certo e para regular aquilo ali meu amigo só na retífica na bancada você tem que colocar medir tem que ter diversas pastilhas a espessura então é para fazer só quando faz o cabeçote mesmo não é sistema de qualquer parafusinho ali não é diferente guerreiros essa semana eu coloquei um vídeo do um shorts de um Hilux que estava com a nota fiscal de fábrica a nota fiscal o único dono inclusive aquela caminhonete o único dono com a nota fiscal dela foi pago 86 mil reais na caminhonete certo 86 mil aí o nosso ilustríssimo James White também conhecido como José Galego ele fez uma atualização via dólar olha que interessante eu não sei ó tarde dólar em novembro de 2007 1,75 ou seja 86 mil reais que equivaliam a 49 mil 142 dólares quem já ouviu falando que o preço de um Hilux é 50 mil dólares no mercado internacional quem já me ouviu falando do canal aqui depende da versão 50,55 mil dólares quem já me ouviu falando aí escreve dólar aí nos comentários do dólar hoje 55,55 reais e 38 centavos ou seja você pega 49 mil vezes 5,38 dá 264 mil 388 o preço da SR hoje sensacional beleza James White aí guerreiros o que eu fiz eu peguei fiz também uma correção eu fiz ela uma que eu já ensinei pra vocês que é através do salário mínimo quem lembra do salário mínimo que eu já ensinei você pega o valor lá do dia no caso olha só vou botar na tela aí pra vocês olha o que eu criei aí em 2007 o salário mínimo é 380 reais aí você pega 86 mil dividido por 380 dá 226,37 salários certo aí você pega 226,37 salários vezes 1212 que é o salário hoje teremos um valor de 274,360 reais 274 mil seria hoje através do salário olha só teoricamente o salário valorizou mais que o dólar e aproveitei esse momento liguei no meu corretor de seguros e fiz um orçamento de seguro de uma caminhada de testa com ele fica 12.777 reais seguros do rádio UCCR 2022 zero quilômetro aqui em Sinop 12 mil reais beleza guerreiros beleza mais pra frente a gente vai ter um inscrito que fez através do do da casa é calculador do cidadão aí você vai ver que o valor dele também ficou na parte de 260 mil entendeu então você tem claro não são contas precisas são estimativas de valores que seriam hoje e todas vão gerar nessa faixa aí 260 270 igual o James White fez no dólar eu fiz pelo salário mínimo se você quer saber o preço do salário de algo há 10 15 anos atrás pega o valor dela como eu fiz divida pelo valor do salário vai dar x número do salário pega esse x número do salário vezes o valor do salário de hoje teremos o valor dela beleza só serviço show abre uma aqui em Brasília não tem oficina que chegue aos pés da sua aqui nossa gente que coisa Klaus Winter tô na mão invocado Klaus cara então o que eu já falei pra vocês vou repetir eu vou desenvolver o modelo o modelo protocolo Águia e vou vender o modelo certo eu vou treinar proprietários de oficina vou treinar mecânicos mestres vou treinar pessoas que queiram desenvolver o trabalho e aí a gente vai dar uma placa pra eles um selo um banner um luminoso escrito protocolo Águia aqui trabalho protocolo Águia ou algo do tipo um banner indicativo será tudo que você espero que pessoas no Brasil inteiro ou donos de oficina comprem esse serviço para que vocês tenham nas capitais oficinas que trabalham dentro do nosso protocolo beleza e aí vai ser online o curso e ao final de cada curso eu vou vender uma consultoria pra ir lá na oficina fazer um atendimento fantasma fazer uma simulação de atendimento sabe eu fingi que sou um cliente pra mim ver como é que as pessoas estão trabalhando coisa do tipo beleza então nós temos um projeto aí pra expandir o protocolo Águia de forma modelo show de bola Klaus momento jabá do mig 2 e vem o Prolonga agora esse é o Bardal Prolonga para motores cansados esse é o é o Bardal Prolonga para motores cansados ele é tipo uma geleia ó isso mesmo ele é tipo uma geleia fala tudo anda bem com o Bardal tudo anda bem com o Bardal e ele sabe sabe o que eu estou mostrando no Prolonga hoje um cliente veio aqui hoje ele está saindo no Bardal eu falei estou me dá 6 Prolonga ele foi levar para o trator dele lá na fazenda ele falou ah eu estou na fazenda eu não posso parar está batendo o motor está batendo óleo eu vou colocar o Prolonga e vou fazer para ficar melhor para aguentar para aguentar até eu terminar de usar o trator e trazer para fazer o motor na retífica eu falei é para isso que serve o Prolonga gente ele prolonga ele prolonga o período a necessidade de troca de retífica do motor portanto você coloca ele para você prolongar aquilo para você se programar para fazer o motor e como bem disse o MIG ele parece uma geleia né olha lá sensacional eu achei que esse cara comprou 6 que tinha levou 6 Luiz Felipe Le Peltier eu tive Luiz Felipe Le Peltier eu tive uma dessas em 2007 paguei 78 mil e vendi em 2011 para 87 mil a minha estava com 140 mil quilômetros com rodas e para-chogo da SRV sempre muito econômica e com desempenho e com desempenho a desejar tive problema de carbonização dos cabeçotes com 120 mil e depois da limpeza ficou zerada pelo que vejo se tivesse ficado com ela até hoje estarei me servindo perfeitamente Luiz Felipe sensacional olha que depoimento ele comprou em 2007 por 78 e deu em 2011 por 87 ele pagou 78 e vendi por 87 e olha que a gente valorizou sem a crise que teve dessa valorização por causa do Covid oiota é quase que investimento isso Netão isso é muito doenteiro mas o que eu estou mostrando aqui o que eu mostrei agora aqui 120 mil carbonizou eu já falei diversas vezes com 100 mil você faz a descarbonização sempre beleza e sim é é se você tivesse ficado até hoje estaria funcionando perfeitamente eu e o James White a gente estava pensando em comprar uma Hilux SR nós dois ele comprava lá ela comprava aqui mas o preço seguro do IPVA assusta um pouco ele falou se eu comprava seu carro perto da vida e eu pensei ele falou isso e eu fiquei pensando vou ver quanto que é para comprar uma aí que ele está na fase de 260 mil mesmo você faz um consórcio se você quiser fica mais barato o consórcio inclusive no mesmo número de pastela e não tem entrada ainda por exemplo eu fiz um fui lá ver hoje o consórcio essa entrada fica a 60 de 5 mil e pouco no financiamento com a entrada de 200 ainda fica mais alto que isso então o consórcio é uma boa uma boa opção e aí eu também pensei se eu comprar uma Hilux hoje em 2022 23 aí é carro para me usar no mínimo 20 anos a Garboza tem 22 anos aí eu fico com a Garboza 20 anos já pensou esse é até topo do canal daqui 20 anos nós abrirmos o motor dela já pensou vamos comprar uma Hilux zero hoje e falar daqui 20 anos não vai abrir esse motor daqui 20 anos todo velhinho caindo despedaço todo rugado a gente vai pegar a caminhonete e desmontar ela inteirinha para não fazer um desmonte dela por 20 anos de uso já pensou é tão culpa é tão compra calma meu amigo igual eu falei o seguro é 12 mil reais ou seja só para você ter a caminhonete ela te custa mil reais por mês para estar para dentro da sua caralha só para ter ela tem que fazer conta é verdade Ricardo QTG valor corrigido pelo PCA de 90 2007 até 90 2022 deu 204 mil pelo aplicativo com a coluna do cidadão bicar no like até mais então é nesse caso aqui eu achei que era 254 204 mil segundo ele aqui então essas formas de correção cada uma fala de um jeito mas como eu sempre já disse para vocês que a Hilux o valor dela no mercado internacional é 50 mil dólares 55 mil dólares o preço mais próximo é o do James White e aquele do salário mínimo que corresponde justamente pelos 50 mil dólares vezes 5,38 ou o valor do dólar que tiver hoje beleza Rogério o que eu vejo pessoas fazendo eu nunca fiz é passar um silicone em cima dos borrachinhas pretas para não entrar água dentro pega um silicone de alta temperatura eu uso o disco aqui passa ali as borrachinhas ali tira o tampo passa ali para não entrar água e claro está na hora se você não fez ainda descarbonizar e limpar o tanque e trocar todos os filtros mantenha sempre limpos beleza faz isso e aí quando você for trocar vai botar o da 1415 que tem o borrachinha laranja e sim ele não dá ele não tem esses problemas mas o seu está de parabéns o seu da 200 mil quilômetros e outra não se não 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 se fica ansioso espera dar problema para trocar se não quebrou não troca beleza Thiago hoje uma camionete nova é um roubo ô Thiago você viu aí cara que não é o preço é sempre o mesmo você tem que fazer conta hoje 86 mil parece barato em relação a uma no mesmo nível que essa que é o SR 254 260 mil dá o mesmo preço sempre é o mesmo preço não 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 faz esse tipo de conta já que olhar o valor ali e era 86 mil 86 mil em 2007 era 250 hoje era o mesmo mesmo poder de compra entendeu tem que fazer compra beleza e o que a gente fazer conta e a gente fez diversas contas ao longo desse desse vídeo sabadão aqui o que vocês gostaram mais esse aqui de destruir de destruir desse tempo d'água ou esse aqui destruir do tempo do deserto o artista guerreiros olha que sensacional temos um comentário da Turquia um engarrado na orelha aqui turco guerreiros é o sem feitim azul sem feitim azul aí como eles querem turco eu vou pelar para o coco tradutor eu sou eu sou poniglota vocês sabem mas eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o coco ajudar a gente porque eu não sou turco ainda não domino muito tá bom então vai lá escuta o que ele perguntou e agora a resposta que ele dá pergunta escuta a resposta eu não entendi o que ele falou eu não entendi o que ele falou guerreiros eu vou deixar vocês sem saber ele perguntou se em relação a corrente comanda Hilux aí eu mandei para ele assistir o vídeo eu mandei ele procurar um vídeo beleza mandei ele procurar o vídeo da corrente comanda da incrivelmente vermelha Victor salve netão é verdade que se o olho do campo é muito velho não é recomendado fazer a troca pois se trocar pode apresentar problemas no câmbio pelo meu entendimento acredito que não seja verdade mas eu vi relatos que nessas situações não é bom troca fiquei confuso ô Victor cara é o seguinte imagina que uma pessoa lá está com uma doença se operar morre se não operar morre também mas se operar talvez escapa opera ou não opera opera é melhor arriscar um câmbio que estiver muito velho tem que trocar a não ser que sejam câmbios historicamente problemáticos esse aí a L4 e outros câmbios problemáticos esse aí você nem mexe isso aí é fria agora um câmbio aí sim de Toyota que outros veículos também troca que respeita já estamos acabando já eu conto aqui guerreiros uma vez tinha um Corolla aqui Fred Pit e o carro estava ruim e tiramos o carro do campo para ver ali tinha uma roela do campo dentro do carro assim tiramos aquela roela lá o cara falou não monta assim mesmo eu não tenho como mexer falei não tem que trocar o seu campo tem que abrir desmontar a gente não mexe o campo automático aqui não não deixa assim mesmo a gente botou o óleo e o carro foi embora também sim entendeu o campo foi embora daquele jeito é ele tinha acabado de comprar o carro então não sei se ele pode devolver não faço ideia do que aconteceu lá mas ele mandou ser daquele jeito então quando o campo é bom você troca o óleo vai ser difícil o que dá problema é trocar mal trocado aí vai dar problema deixar com o nível baixo não trocar o filtro não limpar eu já vi em canal grande mecânica falar que não sei trocar o filtro pelo amor de Deus filtro não trocar o filtro olha o que os caras falam olha as bizarrice e tem gente que escuta isso e torna com esse barulho naquele short que você no short que tem de troca de óleo você lê os comentários lá e cada bizarrice é um apago quando o cara apela muito o outro você tem de trocar porque é cada coisa cada explicação que ó é coisa tem de ver então Vitor tem que trocar como eu falei já aqui dentro do protocolo Aracker óleo de qualidade que atenda a norma ou supere filtro novo de marca boa a gente está usando Nakamoto ou original limpeza de imãs e diálise e falam a diálise não é vai 12 litros no sistema vou colocar 12 litros na troca nada disso você tem que colocar óleo até que seja limpo já chegou que a menina tem que usar 20 litros para fazer a troca então a quantidade de óleo não 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 quer dizer nada quase beleza e pra gente encerrar mais um vídeo de sabadão tabi william 97 ele falou assim ó que vídeo top apresentar a família a essa grande comunidade de amigos do youtube é sensacional um ranteiro da história vivida e com essa mensagem no final temos a certeza de que nossos veículos sendo uma extensão do nosso corpo merece o cuidado de uma piscina que entrega garantia de uma boa manutenção top né guerreiros ô W9 nota 10 eu botei uma pergunta que apareceu lá no seu vídeo você viu e aí ele fez um comentário aí do vídeo que eu que domingo semana passada eu não estava sem vídeo eu falei pra vocês aí na quarta-feira eu botei uma parte do vídeo passando o dia na águia que foi ontem esse vídeo vocês viram passando o dia na águia e na segunda-feira eu tinha gravado esse vídeo no domingo que eu ia gravar pra mandar pra minha sogra eu falei cara vou fazer um vídeo mais completo e vou mandar pros guerreiros pronto ficou lá ficou nota 10 o vídeo todo mundo gostou beleza guerreiros e teve uns um dos mal-vindos gente eu tive que excluir o cara o cara teve um que falou assim ah que tem a gente falar isso aí pro canal de mecânica gente tem espírito e corpo nessa vida tem espírito de porco não tem pois é eu peguei e excluí não bloqueei está bloqueado o canal o cara espírito de porco o seu lugar não é aqui eu não vou deixar você nos contaminar com o seu lixo não com o seu lixo mental espiritual humano não some daqui então nota 10 da brilha tamo junto aí guerreiros agarrados na orelha como eu falo pra vocês foi um negócio do nosso patrimônio vocês viram a gente sempre faz esse tipo de aventura e com ele mesmo apresentador mig ele quer desenhar mais uma folha mas acabou as perguntas e desta maneira nós encerramos mais um pergunte o meu netão é perito mig ah vamos lá então amanhã de manhã vou botar a parte da fatiqueza certo vou fazer um corte colocar a fatiqueza gostou essa fatiqueza ficou boa né conta aí quem gostou da fatiqueza fala alguma coisa aí e aí já tem uma fatiqueza cinematográfica no próximo sábado já tem mais uma que é o vídeo daquela cidade do quarto preto do nosso esquite de carlos prudente que veio do Pará para fazer revisão então o vídeo o próximo sábado é dela durante a semana eu vou ver se eu coloco o vídeo guerreiros vocês estão vendo a correria santa que está aí vocês viram a correria santa que está lendo os vídeos no vídeo de ontem por exemplo e eu não sei se vou ter tempo de editar vídeo nem de editar é de gravar mesmo olha a hora que eu estou terminando esse vídeo aqui 6h05 da tarde 18h05min porque eu geralmente gravo ele 4h você vê pela iluminação não deu tempo de gravar no final expediente beleza portanto guerreiros é se não tiver vídeo final do ano final do ano vai chegando eu vou tentar manter a programação como eu disse os de sábado estão garantidos sábado agora vocês viram da verdurão sábado que vem do de carlos no outro sábado vai ser da iceberg e aí eu tenho que pegar eu tenho que pegar para os bits e se bag vamos lá show de bola e aí final de ano vamos fechar dia dia não fechar 19 de dezembro dia 4 mas a gente vai parar de agendar dia 15 que é 15 até 19 a gente termina o serviço tudo libera os carros que tiver que liberar entrega tudo que vai entregar e só vai ficar os carros que vão esperar para o ano que vem beleza e aí se tudo der certo vamos ver o nosso país como está e a gente vai viajar fazer a expedição garbosa e se encontrar lá em Sorocaba se Deus quiser amém e também veja o meu canal porque lá vai ter um vídeo bem legal amém muito amém em nome de Jesus amém em nome de Jesus amém vamos lá águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui abraço eu tenho que terminar eu tenho que terminar o que tem eu vou terminar aqui olha aqui guerreiros esse aqui sou eu capitão médica eu vou terminar acho que amanhã olha guerreiros esse aqui sou eu capitão médica acho que eu vou terminar de manhã esse aqui é um monstro de terra sabe de drama esse aqui é o monstro do deserto de água que eu já mostrei e daí eu tenho que terminar e seguir de pedra rápido eita você caiu aqui tem que pegar rápido eita eu caí que fatiqueza que quebrou a ponta quebrou a ponta de novo vai rápido rápido e aí surgery quebrou te quebrou desktop kita e no t quebrou quebrou e e